São Miguel Arcanjo, voz que foi designado por Deus para ter poder nas mãos, nos pés. Eu peço, São Miguel Arcanjo, que com o poder dos seus pés, pise sobre tudo e qualquer mal existente em minha vida, nos meus passos e nos meus caminhos, na minha casa e na minha família, no meu trabalho e tudo em mim. São Miguel Arcanjo, com a força e o poder dos seus pés, pisa sobre tudo e qualquer mal que me prejudique humanamente, materialmente e espiritualmente. São Miguel Arcanjo pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, com a força e o poder dos seus pés, pisa sobre todo e qualquer mal que me prejudique humanamente, materialmente e espiritualmente. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpente. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. São Miguel Arcanjo, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. E vós, pisa sobre a cabeça de todas as serpentes que passarem no meu caminho e atravessarem a minha vida para sempre. Amém. Amém.